E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Stoker e hoje eu estou substituindo aqui o nosso querido Marcos Martino, que não pôde gravar, nós estamos aqui com o nosso convidado aqui, com Hernani Borges, que é um músico, produtor, arranjador, multi-instrumentista, enfim. E a gente vai estar, eu estou substituindo o Martino no Noticioso Cultura, então a gente vai conversar um pouco com o Hernani, que é um cara que, a gente conversando aqui, fazendo a preparação para a entrevista aqui, eu já conheci, ele é cliente da loja, enfim, esse mundo de música é um mundo muito pequeno, né Hernani? Então a gente acaba reencontrando os amigos e aqui foi uma grata surpresa poder fazer essa entrevista. Hernani, o Martino sempre começa, eu vou seguir a mesma tônica dele, é o seguinte, você é de BH mesmo, como é que é o negócio? Então, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, por participar. Nós que agradecemos aí a sua presença. Eu sou de Formiga, cara, na verdade eu nasci em Formiga e assim... 200 quilômetros do Belo Horizonte, né? É, pertinho. E aí depois de um tempo, né, cara, sempre gostei de música, aquela coisa toda, como o interior é tudo mais difícil, né, nunca você consegue o que precisa mesmo assim no interior e tal, assim, você sempre sonha em mais e mais e mais. Aí eu mudei para Divinópolis e depois para Belo Horizonte. Mas você começou a sua coisa de música, assim, de você curtir música e começar a tocar, assim, já em Formiga ou só na... Não, em Formiga, lá eu já tocava nas bandas de lá, naquelas bandinhas pequenas e tal, nas bandinhas de baile aí. Mudei para Divinópolis, aí toquei numa banda lá que era bem famosa, assim, na época, que chamava Samanta, sabe? Sei, não, a Samanta foi uma banda de baile, muito famosa e tal. Isso, isso em 98. Aí depois eu mudei para Belo Horizonte. E como é que foi a sua iniciação, assim, com música? Como é que começou? Foi um amigo, família? Não, cara, na verdade, assim, já... Minha mãe, né, ela canta e toca, meu irmão também canta e toca, então é meio que um negócio que eu já nasci no meio da música. Mas, assim, é aquela coisa, né, cara? A gente aprende na base da revistinha, interior eu não tinha aula de música. Não, revistinha, não, revistinha. Não, enquanto saía as revistinhas, não é loucura, né? Era sensacional. Aí vai aprendendo com um aqui, outro ali e tal. E é aquela coisa, né, cara, assim, pra mim hoje foi até bom, assim, mas você aprende, no começo eu aprendi violão, guitarra, teclado, baixo... Mas é isso que eu ia te perguntar. Você começou, assim, você começou pelo violão ou como... Eu comecei pelo violão, entendeu? Ah, e hoje a preferência é maior, eu acho... Cara, eu não tenho preferência. Eu toco praticamente todos os instrumentos. Assim, lógico que o meu instrumento principal é o teclado, mas eu toco guitarra, eu toco contrabaixo, eu toco... Inclusive eu toquei em várias bandas, assim, uma banda eu toquei guitarra, uma banda eu toquei teclado. É, não é só quando o pessoal fala assim, ah, eu toco isso, você toca mesmo, né? Não, eu toco, não toco. De se apresentar, fazer show e tal, né? Sim, 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 né? E você, por exemplo, é um músico autodidato ou depois você acabou fazendo parte, lendo partitura, estudando... Nada, cara, autodidata mesmo, assim, eu fiz algumas aulinhas lá da escola de música de formiga, mas nada, assim, sabe, coisa bem simples mesmo. Uma coisa que eu falo, assim, o bom músico, pelo menos eu também que não estudei partitura, assim, eu acho que é aquele cara que saca intervalo, né? Sacou os intervalos, você sacou a música, como é que rola, né? Na verdade, assim, é aquela situação, eu acho que tem que estudar, sim, entendeu? Na verdade, eu não tive a oportunidade de estudar. E, assim, eu acabei estudando outras coisas, eu estudei áudio, fiz curso na EATEC, sabe? Sim. Fiz outros cursos, assim, que tem a ver com produção musical, né? Fiz curso de mixagem, masterização, que é envolvido da música. Hoje você tá produzindo, hoje você tá produzindo. Na verdade, assim, pelo que a gente conversou antes, você tá fazendo de tudo, né? Hoje em dia, dentro da área de música, você tá cruzando e cabeceando, né? É, igual eu te falei, cara, eu toco numa banda de baile, né? Que é a banda brilhantina, e automaticamente também eu toco com as meninas lá, que é a Ana e a Giovana. São as vocalistas. São as vocalistas, elas estão com um trabalho bem bacana do mercado sertanejo, né? Sim. E eu tenho o meu trabalho próprio mesmo, né? Que eu toco em festas, casamentos, né? Mas esse trabalho é sozinho, né? Que eu toco um pouco de tudo, mas mais voltado ao rock'n'roll mesmo, né? Anos 80... E você, além de tocar, você canta também? É, eu sou cantor mesmo, né? Eu canto e toco. E produzo todo mundo aí, cara. Mas eu sei, pois é. Nós vamos te falar isso daqui a pouquinho. Agora fala assim, como é que começou? Primeiro você começou na banda de baile, sei lá, foi lá na... Foi na Samanta, foi a primeira sua? Sim, sim. Pra vir pra Belo Horizonte pra tocar na banda da Silvana, da Máquina do Tempo. Sei. Silvana já até teve aqui no nosso programa já. É, Silvana é praticamente a minha madrinha musical, cara. É, eu lendo. Gosto mais dela. Fera, ela é muito bacana, né? Sim, ela é guerreiraça. Então assim, eu toquei muitos anos com ela, assim. E na banda dela eu tive muito esse negócio de tocar... Ah, poxa, saiu o baixista, eu vou lá e toco o baixista. Ah, saiu, cantou. Vou lá na frente, canto, canto... Canto e gravo o teclado aqui na música aqui no fogo. Pois é, eu sei como é que é. E a sacada do baixo, assim, por exemplo, eu toco o guitarra, por exemplo, eu dou umas arraiadinhas no baixo, mas o baixo tem uma identidade muito própria, assim. Isso, é. Que é difícil, assim, você pegar pra você ter aquela pegada do baixo. É, o mais engraçado, olha pra você ver, no Samanta eu era baixista. Deu Samanta? É, eu era baixista, mas eu tocava teclado porque lá tocava teclado e baixo, porque eu fazia os baixos eletrônicos no teclado. Ah, tá, muito tempo que era banda de baile e tocava junto àquele sintetizado e tal. Isso, é, eu fazia os baixos eletrônicos mesmo nos teclados, né? Na mão mesmo. E essa é a vivência sua, por exemplo, porque banda de baile a gente toca de tudo, né? Eu também já toquei uma época no banheiro de baile, assim, então eu sei como é que é. Fiz assim, foi um intervalo pequeno, mas eu tive. Então toca de tudo, então você acaba tendo um ambiente, sacando o ambiente musical. Com certeza. E com isso que você deve ter começado a produzir, né? Fala um pouco dessa coisa de produção que você faz. A questão de produção, assim, começou, eu sempre gostei de gravar, cara, sempre. Desde, assim, desde lá de Formiga eu tinha um MC50 e tal, gravava D4 e tal, zero, um barra W. Não, eu lembro a D4 com os triggers ali e tal. Já pegava, mandava os canais todos separados, eu já queria fazer alguma coisa nesse negócio de produção, sabe? E assim, só que era tudo muito, é, assim, muito amador, né? E tal, aquela coisa toda. Mas aí depois com o tempo eu fui pegando experiência, comecei a produzir as bandas que eu tocava, né, cara? Fazer os arranjos, enfim. E aí comecei até que comecei a gravar, poxa, eu gravei CD da Silvana, gravei CD de artistas de expressão, que eu até não tô lembrando os nomes agora. É, porque a gente já tocou com muita gente, a gente já fez muita coisa pra muita gente. É, não, já jingles pra rádios, assim, vários aí que tocam aí. É, eu tenho uma história parecida com a sua, assim, o Martinho também, assim, a gente fez jingle, muito jingle, de um jingle é uma escola, né? A gente aprende. É, não, demais. Né? Agora fala um pouco, você me falou também de timbres, né? Que você tem uma coisa com os teclados, assim, fala primeiro dos teclados que você tem, que eu achei legal. É, pô, eu tenho um tanto de teclados, cara, eu tenho tantos teclados, assim, novos, como teclados antigos também, porque eu gosto demais desse negócio, assim, eu sou um cara que eu gosto das coisas atuais, mas gosto das coisas vintage, e gosto também dessa coisa, também da tecnologia, de VST, de plugin, então eu tenho vários teclados, eu tenho teclados da Nord, eu tenho teclado da Roland, Nord Stage, Nord Wave, tenho o SH-201 da Roland. Você falou da linha JV também, né? Tem, tem um JV1080, eu tenho um Júpiter, não sei se você lembra, né? Tem um Júpiter. O Júpiter é aquele sintetizador, então mesmo, eu lembro dele, não era doido com esse teclado. Tem um DX7, tem vários cartuchos lá, tem tudo. Sim, sim, tem um D50, enfim, tem um 01 barra W, tem o OJ Pro, tem um MicroCode, vixi, a minha casa é lotada de teclado. É engraçado que você pega, às vezes, um teclado desse, ele tem um timbre que você não acha em outro lugar. É. Às vezes você acha até o timbre, mas não tem aquela pegada, aquela expressão daquele teclado. É, cara, hoje em dia, assim, os virtuais estão bem presentes nessa questão, e conseguem realmente imitar bem próximo, mas na hora que você senta, é expressão, é isso que eu falei, é diferente. A nostalgia vem na hora, assim. E parece que tem a pegada mesmo da tecla, tem o peso da tecla, tem uma coisa que funciona, assim, né? Sim. E você me falou que você está, além de ter esses teclados todos, você está, por exemplo, você produz um timbre específico e está até vendendo. Isso. Hoje, uma das... Virou a minha profissão, cara, uma profissão, além de tocar, que é vender programação personalizada para teclados, sintetizadores, tanto, né, orquestation sintetizadores e até virtuais também. E aí você faz o timbre no módulo, por exemplo, se o cara tem aquele teclado, e aí você manda para ele o mídia, um exclusivo para ele, um sistema exclusivo. É, o cara me manda um repertório lá com 10 músicas, por exemplo, ah, eu quero músicas X, Y, ele me manda essas músicas, eu programo tudo e envio para ele o XRex ou seja o que for, né, a programação do teclado ou... No formato que ele quiser, vai carregar esse timbre lá no... Isso, cara, é um nicho, assim, que não tinha praticamente ninguém no Brasil, cara. É um negócio difícil, eu já tentei mexer, eu não consegui, fazer um timbre é um negócio que você tem que ter essa sacada, tem que ter essa vivência. Graças a Deus, assim, eu vendo até para fora, já vim de Estados Unidos, Portugal... Mas aí, tipo assim, o cara fala assim, ah, eu quero um time de tal música e aí, e manda a música para você e você vai e faz aquele pad, por exemplo, que ele quer... Eu faço o timbre igual da música ou bem próximo, né, cara, porque depende muito também do teclado, da tecnologia, às vezes eu preciso usar um pouco de sample, né, também para poder... Por exemplo, ah, no Nord Stage, eu não consigo chegar naquele timbre, mas eu sei que ele lá no Dx7 ele tem, eu vou, monto o sample dele, carrego o sample no Dx7, faço os endereçamentos de envelope, tudo lá e tudo, ajusto os filtros... Cara, é uma praia que é muito legal e aí, por exemplo, tem demanda então, você está vendendo isso até para o mercado internacional, então... Demais, demais, demais... E me fala assim também, você está produzindo agora algum disco, alguma banda, assim, eu sei que você produziu, e fala também assim, de bandas, assim, que você já... você produziu, o que você acha, Silvana, você comentou... Sim, já estou... Esse disco que ela trouxe aqui, foi você que produziu aquele? Sim, sim. Ah, pois é. Então... Até deu um para a gente aqui. Foi, já... várias bandas, assim, cantores também, que eu produzi e tudo, já toquei com vários artistas, teve uma época que eu toquei na Caravana Band, você lembra? Ah, lembro, lembro, lembro. Aí, pô, eu era o produtor lá e tal, toda essa galera... Esse problema acabou foi quando que acabou? Cara, nem lembro, assim, mas, poxa, era bem legal. Tem muitos anos, né? Então, todos esses artistas, assim, tipo, César Menotti e Fabiana, Eduardo Costa, todos esses caras que estão, certamente, fazendo César, com todos eles eu toquei, trabalhei, tive a vivência com eles e produzi. Agora, engraçado, quando a gente tava conversando, assim, a gente tá ficando velho mesmo pro negócio da música, né? Eu conheço o Hernando, assim, desde a época da loja, em 2000, assim, e a gente tava comentando exatamente como é essa questão da tecnologia, da internet, das informações, como é que isso... Eu acho que a galera ficou mais musical, eu acho que você tem mais acesso, não é assim... É igual o que eu tava te falando, não é puxação de sardinha, mas, assim, você foi, indiretamente, você foi um cara que ajudou a ser o Hernando que é hoje, você tá entendendo? Ah, não, mas é porque você é muito talentoso. Não, não, mas por que que acontece? Até então, cara, a gente usava lá, pô, gravava no MC50 lá, no disquete e tal, então era um negócio muito arcaico. E, assim, a gente dependia do estúdio pra poder fazer as coisas, né? Experimentar, experimentar, né? Pra realmente gravar, você gravar aquilo num CD, num, né, num Adat, ou pra apresentar pra alguém. E, assim, cara, em 2001, cara, eu lembro que eu fui na sua loja lá, acho que 2001, 2002, não, assim, então foi o primeiro contato que eu tive. Com a tecnologia, assim, mesmo, com essa coisa do computador. Que me possibilitou eu gravar em Wave, assim, cara, porque até então tudo era MIDI, né? E aí, depois do MIDI, eu precisava de um estúdio, da boa vontade de um produtor pra poder... E o tempo restrito, né? Em casa, você pode fazer uma coisa, ouve, refaz. Porque eu, por exemplo, quando canto assim, eu gosto muito de gravar exatamente porque eu canto, às vezes, quando eu tô cantando, eu tô achando que aquilo tá legal, mas na hora que eu vejo gravado, eu não curto. Eu falo, não, isso não funcionou. Aí eu vou lá e refaço. Então, a tecnologia, ela deu essa facilidade de experimentação, né? A tecnologia e a Audio Pro, né? A loja, cara, ela estreitou todo esse caminho que eu precisava percorrer pra chegar em um resultado. Então, todo aquele caminho que eu precisava chegar, você chegou assim, você apresentou esses equipamentos pra gente, né, cara? Naquela época tinha isso mesmo, assim, porque ninguém, a gente não tinha isso, né? Não, e foi sensacional, cara. Me ajudou demais. Igual eu falei, eu tenho equipamentos da loja que eu uso até hoje, os monitores de referência, microfones, muita coisa que eu uso lá pra fazer minhas produções, cara, tá até hoje funcionando, cara. E coisa assim, de 20 anos, né? É, poxa. Depois dessa coisa toda da tecnologia, assim, o que você tá achando que virou o mercado musical, assim? O que você acha que tá rolando agora, assim, do mercado musical, assim? Ficou uma coisa meio de tribo, assim, que você tava falando mesmo, né? É, eu acho que assim, cara, a mídia digital realmente tomou conta do mercado. Hoje, realmente, tudo é digital. Eu acho que, assim, apesar que eu gosto, eu acho legal ter uma mídia física, porque eu acho que o livro e o disco é aquilo, é onde você... É o registro, né? É, você deixa registrado a sua obra mesmo, de verdade. Então, assim, sabe-se lá, se daqui a 10 anos, tudo vai apagar das mídias digitais, e aí, onde vai ficar... Você sabe que eu tenho essa mesma sensação, assim, a vontade de ter uma coisa, assim, até pra dar, é muito digital, né? Você passa, assim, tem essa coisa assim mesmo. Mas vamos fazer um intervalozinho aqui agora, aqui, porque você já viu, assim, o Hernando, a gente está reencontrando também depois de muitos anos, e é um artista fantástico e a gente vai falar muita coisa a mais. Vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, você está assistindo o canal noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! Gente, nós vamos voltar aqui no Noticioso Cultura aqui com o nosso querido Hernani Borges aqui. Hoje eu estou substituindo o Martino, né? Tentando fazer do jeito que o Martino... O Martino é fera, então assim, mas é um prazer estar substituindo ele hoje. Estou aqui com o Hernani. Hernani, vamos voltar aqui, a gente estava falando dessa história assim, do cenário musical, assim, o que você está achando do cenário atual? Olha, cara, olha, uma coisa eu acho que é legal, assim, ele deu oportunidade para muita gente trabalhar, porque antes era assim, sertanejo, você tinha 5, 6 artistas que comandavam aquilo ali e só aquelas 6 ninguém mais podia entrar. No rock, até que o rock abria sempre um pouco mais de espaço e tal, mas era muito fechado. E assim, a internet, ela deu oportunidade para todo mundo aparecer, cara. Entendi. Claro que veio muita coisa boa, mas muita coisa ruim. É, o difícil hoje é você filtrar assim as coisas. Exatamente. E o problema do filtro que ficou por conta de quem? Não é das pessoas, é da própria mídia. E assim, o filtro tem a questão de um filtro cultural também, assim, né, cara? Tem uma coisa hoje, assim, de tribos, né? De se você faz parte de um grupo lá. Exatamente. Poxa, eu acho que assim, tem muito trabalho legal rolando, muito trabalho, que não é só do cenário sertanejo, entendeu? Tem o reggae ainda, tem bandas de reggae, bandas de hip hop, tem bandas de rock and roll, mas são tribos. Você não vê, assim, a grande mídia apoiando essas tribos, assim, igual eles apoiam o sertanejo e o funk. Eu não sei, o sertanejo, assim, não sei se é impressão minha, porque eu tô assim, fora do mercado, o sertanejo deu uma enfraquecida, assim, você achou ou não? Ou ele tá forte do mesmo jeito? Cara, o negócio, ele pode, ele deu uma, eu acho que enjoou. Deu uma enjoada, mas enfraqueceu. porque a questão, o movimento sertanejo, ele é mais do que só música, entendeu? Eu sempre tive uma impressão, assim, eu não sei se você tem a mesma impressão, eu falava quando a gente, quando eu tinha a banda, o Verna lá, eu sempre achei uma coisa bacana, eu até vi isso muito dentro da loja, que eu sempre achei o sertanejo muito organizado, sabe? Demais. Cara, assim, a nossa banda era um negócio avacalhado, assim, se eu fosse fazer um show de cueca, os caras, ninguém falava nada. Exatamente. Você percebe que os caras do sertanejo são todos, tem uma, tem, se vestem, são prontos, assim, eu sempre admirei isso muito. Eu acho que o movimento, eu assim, eu acho legal o sertanejo, eu não curto muito o sertanejo atual, apesar, acho bacana, eu até acho legal o sertanejo mais raiz, mas não é a minha essência, entendeu? Mas gosto, produz e tudo, mas assim, a organização do movimento do sertanejo, cara, é impecável. É impecável, os caras são organizados, tem uma estrutura, é tudo muito profissionalizado, eles trouxeram isso, eu acho que um pouco da banda de baile, não é? A banda de baile, eu acho que foi assim, das bandas que não, vamos falar assim, que não eram com estrutura muito grande, a banda de baile, é um dos primeiros grupos assim, mais organizados, não é assim? Eu vejo até de uma forma diferente, assim, eu acho que assim, eles perceberam os grandes produtores, empresários, que assim, que nos outros estilos também rolava assim, aquela individualidade, sabe, cara, aquela coisa assim, não muito cuidado, o pessoal não cuidava assim, de um cabelo, de uma roupa, você vê que assim, os cantores sertanejos, os caras, todos cheios de cabelo, e isso de uma certa forma é chamar risco para o público mesmo, poxa, é uma arte, é um show, é porque a gente, assim, eu acho que o roqueiro, o pop, ele tem muito essa coisa só da música, só tocar mesmo, então toca de qualquer jeito, o sertanejo tem essa coisa mais do show, mas aí que aconteceu, o pessoal viu que perdeu o mercado dos outros segmentos por causa disso, e eles estão correndo atrás disso, você vê que agora, o pessoal também está entrando nesse outro segmento, só que aí, vai ter todo um caminho para percorrer, para poder chegar lá na frente, agora fala assim, mais do você, assim, das coisas, por exemplo, eu vi você falando que você tem um Facebook, vai até ficar o seu endereço aqui, o YouTube, o canal, enfim, o que você está mostrando, o que você está produzindo para esses conteúdos digitais, o que você está fazendo? olha, é o seguinte, é porque eu tenho muita coisa, igual eu falei, eu trabalho... É até difícil de contar, né, tanta coisa... Eu tenho um trabalho lá com a banda, né, com a Brilhantina, que também tem um trabalho que eu faço com as meninas lá, que é a Ana e Giovanna, que é as cantoras da banda Brilhantina, que elas estão... Eu tenho um trabalho sertanejo que você falou lá. É, sim, que eu estou... E tem o seu trabalho também, É, tem, tem meu dedo lá. E tem o meu trabalho próprio, né, que é assim, essa é a parte de show, né, aí tem o meu trabalho, que é produção, que eu gravo disco, produzo artistas, não tanto como antes, porque está tendo muito produtor, e assim, de uma certa forma também, o fato da tecnologia ter chegado para todo mundo, isso também, assim, hoje todo mundo virou produtor, então dificilmente você vai conseguir realmente ganhar uma grana, legal com isso, a não ser que você acerte uma boa, né, mesmo assim. Pega um artista que vire, tal, uma coisa assim. É, mas tem a questão da satisfação também, assim, porque eu acho que você ser bem sucedido não quer dizer que você precisa produzir um artista de nome que aparece na televisão. É fazer um trabalho funcionar, um trabalho ser legal. E o foco, o meu principal hoje, cara, é o lance dos teclados, de fazer as programações de teclados, entendeu, para vendas, e estou focado nisso mesmo, entendeu? E até para voltar nisso, você programa no próprio teclado ou você programa, tem um interfacezinho de computador? Depende, tem coisas que é no teclado, tem coisas, tem timbres que eu monto no software, do teclado, mas no computador, entendeu? então não tem assim, uma lógica certa não, sabe, depende da... E você produz também uns timbres assim, que são na verdade seus assim e tal? Sim, sim, sim. É porque a gente pega teclado, eu mesmo tive teclado, era uma coisa engraçada, agora eu não sei se teclado está mais completo, mas na época, você tinha um teclado que tinha um timbre de piano legal, igual os Roland, mas o som de baixo era chato, mas a ideia é justamente essa, eu faço, eu tenho trabalhos que eu faço, né, de criar o repertório para as pessoas, mas também eu faço a programação personalizada assim, de modo geral, tipo eu pego um teclado lá, tipo Phantom G, aí eu melhoro todas as categorias de piano, todas as categorias de baixo, pego os presets originais, entendeu? E vou modificando até eles criarem um padrão que seja legal, assim, que funcione bem, e com isso eu levo os teclados também para tocar, para ver se está ficando bom, antes de eu vender esses timbres, né? Entendi. É porque timbre é uma coisa assim, por exemplo, é um negócio que entra o bom gosto, né, assim, de sacar. Exatamente. E também se a coisa vai funcionar no meio dos outros instrumentos, né? exatamente. Funcionar o que gosta. Às vezes nem sempre o igual é o que vai funcionar lá, entendeu? Com a banda. Então, assim, lógico que não existe uma receita pronta para isso. É tudo muito mexendo aqui, mexendo ali, e pode ser também que para o ouvido da outra pessoa, não vai soar legal, mas eu dou um ponto de partida. Eu acho isso muito legal, isso aí. É um ponto de partida para, de repente, ela já dar continuidade naquilo que eu já fiz. É, porque ela acaba tendo, querendo ou não, um timbre muito dela também. Isso, 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 isso. Um, 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 um list de, 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 de timbre dela. Eu já vendi programações, assim, para o pessoal do Nordeste, entendeu? Poxa, eu com essa pinta de roqueiro, vendo pessoal que toca forró. Então, só que aí, você vendo assim, tipo um timbre de metal sample que eu monto aqui, eu tocando é de um jeito, mas o cara com a pegada dele lá, é completamente diferente, você está entendendo? A expressão muda. A expressão muda, mas o timbre, ele está legal, só que ele pode ser usado em várias vertentes ali, cara, então, o que vai depender é a tocada do... Que vai, que pinta, assim, para poder aquele som funcionar, né? Então, assim, aí no YouTube, como é que você faz? Aí você tem os seus vídeos lá, inclusive, gente, entra no canal dele aí, para vocês darem uma sacada, assim, do que ele está falando, porque assim, eu que já tive teclado, até para arranjar, na época, você está falando. Exatamente. Era sempre um problema, porque eu tinha um teclado tipo o Roland, eu tinha o 03R, que era o Moto Z barra W, e tinha o JV 880, lá atrás, no começo. Ah, sim. Porque eu gostava do som de piano da Roland, gostava, mas o som de baixo e batera, eu já gostava do 03. É. Os pads também, assim, sabe uma coisa que eu sinto muita falta, assim, não sei se, que eu gostava demais do timbre, aquele timbre de sintetizador, aqueles pads do anos 80, cara. Ah, é, aquilo ali é fácil de fazer, isso é uma coisa legal, é uma coisa legal, assim, também. Você tem demanda desse tipo de timbre? Porque eu estudei também sobre síntese, né, eu estudei síntese subtrativa, aditiva, síntese FM, então, assim, cara, eu consigo criar, pegar uma onda só lá do zero, e criar do zero, e fazer virar, entendeu, o som lá. Eu estava até comentando com você no intervalo, do Fábio Fonseca, da trilhadista, ele até produziu vários artistas, Ed Mota, Cláudio Zoli, Lu Santos, nós fizemos um disco com ele lá no Rio e tal, até lá no, em Petrópolis, e aí, ele, por coincidência, hoje ele está trabalhando, em uma fábrica de timbres, nos Estados Unidos. Sim, sim. Eu não sei se você tem contato dele, assim, tem, tem. Você tem, né? Tem, tem, sim. E é muito legal, eu fico acompanhando, assim, é mais ou menos o que você está fazendo também. Exatamente, na verdade, assim, porque tem esses caras que são os engenheiros, né, que criam os timbres para as empresas, mas eu trago, porque na verdade, poxa, já teve todo um trabalho, na verdade, eu só modifico eles, alguns eu crio, de fato, modifico, para ficar com a cara do Brasil, ou então dos músicos daqui, ou então do músico de fora, e tal. Às vezes, por exemplo, você pega a identidade do cara e tenta transformar o timbre. Ou então, por exemplo, um teclado, por exemplo, você tem um teclado X lá, que ele não vai ter um timbre da música Radio Gaga do Queen. Ele não vai vir com um preset pronto lá, então eu já pego, monta tudo direitinho e tal, aquela coisa toda, o piano, o sintetizador, o arpejador, já deixo tudo pronto lá para o cara, e ele vai estar tudo certinho. É muito legal. Agora, e vamos falar um pouco do seu trabalho, por exemplo, o seu trabalho, você me falou que é mais rock and roll, é assim, você está em coisa autoral também, ou só um trabalho, como é que é? Tá, cara, eu assim, eu trabalho mais no mercado de eventos empresariais, né, tocando casamento, que é o meu trabalho, toco sozinho, entendeu? aí que é violão, né, violão, voz, e eu solto alguns loops, algumas coisas gravadas no Ableton Live, entendeu? Você faz o que eles chamam de VS, né? Você faz... Cara, não é nem VS, porque o VS, ele é uma trilha toda gravada, eu gravo pequenos trechos, e vou soltando, entendeu? E dá para a galera assistir lá, no YouTube, dá para ver alguma coisa desse tipo lá? Inclusive, esse é um impasse que está acontecendo muito, por isso que eu vou aproveitar o canal agora, porque eu vou mudar o nome do meu canal, porque ele é muito voltado ao lance de teclado, você está entendendo? E eu estou precisando abrir um novo canal, para poder mostrar essa parte dos shows, você está entendendo? Entendi. Então, o meu canal vai passar por um processo agora, que não exatamente será só eu que vai demonstrar os vídeos e tal, esse canal que já tem bastante, mais de 2 milhões lá e tal, mas ele vai passar por um outro nome, ele vai virar o canal dos tecladistas, você está entendendo? É uma coisa mais, vamos falar institucional, mas para a galera, para os músicos. Porque o canal lá está com o meu nome, só que a pessoa vai ver um lance, quer ver um lance de show meu, e lá não tem, você está entendendo? Porque os meus shows fecham tudo de boca a boca, ainda da moda antiga, que é um negócio muito doido. É porque a gente que conhece o seu trabalho, você tem quantos anos na verdade de estrada? 25 anos. Nossa senhora, esse cara aí de meninal aí? 6 anos na verdade. De estrada já, é muita coisa. Agora aqui, a gente estava falando assim do, por exemplo, você está, quando você produz coisas para terceiro, mas no ambiente privado, lei de incentivo, essas coisas não virou? Nunca virou por causa daquilo que eu estava te explicando, eu acho que tem a dificuldade de ser aprovada, eu já tentei algumas propostas, mas nunca consegui, eu de fato, eu não sei como que funciona mesmo, todos esses trantes. Eu também nunca, eu não consegui, eu até de vez em quando, veem pessoas aqui que fazem, só que é uma coisa que nós falamos, e assim, vamos ver se agora muda, parece que eles vão mudar alguma coisa, é uma coisa que está muito na mão de um grupo, a sensação que eu tenho. Exatamente. Eu tentei também, na época que eu fiz o disco, eu não vou tentar algum tipo de incentivo, não consegui também, mas assim, vamos ver se a gente consegue mudar. Inclusive, eu cheguei a gravar alguns discos, e depois a pessoa conseguiu o leito de incentivo, eu não consegui, mas não através das minhas mãos, eles conseguiram por outros meios. porque tem um ambiente burocrático, assim, que a gente que está ligado mais à arte, assim, acaba que eu também, na época, eu não consegui. Agora, uma outra coisa, assim, o que você pode recomendar, assim, de coisa legal, que você acha que está rolando, assim, agora de som, assim, coisa que você está ouvindo, agora, você fala assim, você fala Brasil ou fora? O que você achar, assim, pode falar assim. tem muita coisa legal, cara, tem Bruno Messi, que é legal pro caramba, Marlon 5, Coldplay. É, aí você está falando, na verdade, você está falando das coisas que eu gosto, assim. É, cara, tem muita coisa legal, sabe, assim, eu acho que o negócio é porque a mídia coloca as pessoas para ouvirem só o que ela quer, não, né? É, a gente está meio, assim, meio que cercado, assim, na mídia aqui. Tem muita banda de rock legal da Europa, ali, naquele meio europeu, assim. Sabe uma coisa curiosa, você está falando, como é que chama agora? Lollapalooza, né? Sim, sim. Você sabe que, assim, vou te falar, eu não conhecia aquelas bandas, aquele monte de cara, eu nunca tinha ouvido falar naqueles casos. É, eu conheço porque eu venho pesquisando aquela coisa toda, mas, assim, você vê que não tem abertura aqui. Não tem, mas a galera conhece, A galera conhece? Conhece, eu que estou uma coisa meio outsider, assim, é porque é o seguinte, é porque é um público diferente, que ouve aquela música no celular ali, não é aquela música que vai tocar na novela das oito, entendeu? É o cara que está escutando no Spotify, assim, entendeu? É, e a gente estava falando antes, assim, tem essa coisa, assim, muito de tribo hoje, Isso, exatamente. Então, aquela galera ouve muito aquele time, aquele tipo de som, e a outra galera, então, assim, é muito separada, e acaba que as pessoas não sacam, assim, um som das outras, né? Você falando assim, esse lance do, eu gosto muito de música eletrônica, sabe? Mas, aquele eletrônico meio anos 80, inclusive, assim, o pessoal vem me cobrando muito, poxa, por que você que produz todo mundo e não grava um negócio seu? Então, assim, eu já estou até começando a produzir agora, assim, alguns, uns trechinhos, vou começar a produzir um disco meu, mas ele vai ser todo eletrônico, mas não o eletrônico atual, eu vou usar os eletrônicos vintage mesmo, porque eu quero, eu poderia até fazer com os virtuais, eu estou até levantando alguns teclados meus, que estão estragados, aquele módulo de bateria do Lindrums, da, né? Sim, sim. Para poder gravar tudo nele, então, assim, eu vou gravar um disco meu com aquela sonoridade, assim, no máximo, vou ter uma guitarra do acústico, não, também eletrônico, mas tudo vai ser com teclado, então... Mas você já está começando a mexer, assim, já, já estou começando a mexer, já, cara, já estou começando a produzir, vai ser um negócio que vai demorar um tempo. E aí você vai fazer um CDzinho, né? A minha ideia é CD e se eu puder, até um vinil, cara, entendeu? É mesmo? É, eu até vi que estava uma, teve uma onda, assim, que a galera estava meio que gravando, muito vinil, assim, mas parece que deu uma esfriada também, né? É, não, mas rola. Está rolando, é caro fazer vinil? É, é caro, não é barato, porque, assim, não tem empresas, assim, que fazem mais, né? Mas aí você paga por unidade, você sabe, como é que funciona, assim? geralmente não é por unidade, não, você tem que fazer uma quantidade, séria. Não, não, eu sei, mas aí, quanto que é por unidade, assim? Eu não estou lembrando o preço agora, entendeu? Mas é mais caro, bem mais caro que você deu, não é? Sim, bem, poxa, é muito mais caro, né? Muito mais caro. Aí, na verdade, você tem que fazer um lote, assim, que o fio acaba ficando um pouco mais caro, mas combina com essa questão mais vintage, assim, que você vai ver. Exatamente, na verdade, esse disco, ele não tem nada de comercial, entendeu? Eu estou falando até em primeira mão aqui, porque eu não tinha falado isso com ninguém, eu estava fazendo meio que as contidas. Mas vamos ficar esperando, enquanto você fizer a relação, eu quero que você volte aqui, para a gente falar só sobre esse disco, assim, porque eu acho, assim, por exemplo, a gente conversou muito essa coisa, essa história de timbre, né? É, e o mais engraçado, Rodrigo, é porque, assim, eu poderia gravar esse disco todo no computador, e eu estou levantando alguns teclados, assim, estou até comprando outros que eu ainda não tenho, justamente para eu gravar exatamente com aquele teclado, para a pessoa ter aquela sonoridade, escutar aquele som. poderia gravar com os virtuais, mas eu quero que sou realmente vintage, assim, sabe? Então, assim, para as pessoas lembrar, que diferente, Que estranho, o que é isso? Eu gosto muito dessa coisa, assim, principalmente dos anos 80, assim, eu gosto muito daquele timbre, aquela coisa que tinha lá. É um projeto que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca, sempre ficava protelando aquilo, agora, realmente, agora eu vou fazer, e vai daqui a um tempo, tá aí. E para fechar, então você está com, esse é o projeto, nós vamos ficar esperando você poder voltar aqui. Você tem algum outro trabalho, assim, que você está produzindo no forno, assim, que você está soltando de terceiros, ou alguma coisa? Tem, mas eu não posso falar, aí, está vendo mais um para poder voltar aqui, para poder começar. esse de terceiros eu não posso, ainda está aí, mas é um negócio bem grande, assim, é. Ué, que bacana, não, inclusive, quando puder e tal, vem aqui, faz volta aqui para poder fazer. Sim. Aí você vai estar com o Martino, que é mais a vontade. Poxa, eu estou adorando fazer uma entrevista com essa aqui. Agora é o seguinte, então, só para voltar aqui, para a gente fechar, vamos falar dos seus contatos. Então, a gente colocou lá, tem a página do Facebook, né? Sim. E tem o canal no YouTube. Sim. E tem os contatos, vai aparecer embaixo os contatos, É todo o Hernani Borges Oficial, Hernani Borges Oficial. Você entra lá, o meu YouTube é Hernani Borges Oficial. Lá consegue, por exemplo, ter o seu contato, o seu telefone, a gente vai aparecer aí também. Então, a galera que está querendo fazer esses times, que está, vai te encontrar lá. Com certeza. E conhecer um pouco do seu trabalho, da sua história. Todo mundo me conhece, é um negócio muito, principalmente no meio musical, todo mundo me conhece, graças a Deus. Pois é, na hora que eu vi, que eu vi que essa entrevista, eu não liguei, assim, na hora que você chegou, eu falei, pô, e tal. Consegui criar uma boa reputação aí, no meio da galera, cara. E parabéns aí, a gente vai estar terminando o nosso aqui, com o grande Hernani aqui, que é um músico fantástico, ele está nessa área aí, de polivalência de música hoje, que toca, produz, faz essa questão de timbre, que assim, a galera que está assistindo aí, músico, sabe o tanto que é difícil, ter bom gosto, cara, assim, para produzir timbre. Então, isso é uma coisa muito legal, assim, você está mexendo com isso e tal, que eu acho uma vibe... Era uma lacuna aberta aí, que era assim, era assim. Não, eu lembro o tanto que eu sofri lá, com os meus tecladinhos lá, que tinha que ficar, não conseguia acertar o timbre, e é difícil fazer. E é aquela coisa, nem todo músico precisa, nem todo tecladista precisa ser programador, ele pode terceirizar esse tipo de serviço. É, hoje em dia a vantagem é isso, e você pode vender pelo timbre, ou um pacote, e acertar. Gente, então o Canal Noticioso está ficando aqui, com o grande Hernani. Eu que agradeço, espero voltar todas as vezes. Vai voltar assim, primeiro, para contar esse projeto novo, que você está fazendo, e depois, quando você fizer esse trabalho seu, que eu quero, em primeira mão aqui, estar podendo apresentar para todos. Muito obrigado, Beleza? Eu que agradeço. Foi um ótimo reencontro. É isso aí galera, grande abraço aí, e na semana que vem, o Martino está de volta aí, ele não pôde fazer o programa hoje, eu tive o prazer de estar fazendo a entrevista com o Hernani aqui. Grande abraço. Obrigado. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também, e clique no sininho ao lado, para ser notificado, assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade, e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço.